Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! Pide ao gosto e DJ Tiago de Paratype! É o que que é Zipa! Aham, cheguei! Hoje tu voltou, todinha pra se acabar Tá pegando fogo, tá doidinha pra sentar Tá sozinha em casa e o clima vai esquentar É que no movimento leve a menina se acaba Ela desce, ela sobe, ela sarra Ela sente e travla, desce É que no movimento leve a menina se acaba Ela desce, ela sobe, ela sarra Ela sente e travla, desce Ela sobe, ela sarra Ela sente e travla, desce Ela sobe, ela sarra Ela sente e travla, desce Ela sobe, ela sarra Vai! Hoje tu voltou, todinha pra se acabar Tá pegando fogo, tá doidinha pra sentar Tá sozinha em casa e o clima vai esquentar É que no movimento leve a menina Se a cabra desce, ela sobe, ela sarra Ela sente e trave, ela desce Ela sobe, ela sarra É que no movimento leve A menina e a cabra desce Ela sobe, ela sarra E ela sente e trave, ela desce Ela sobe, ela sarra Vai! A rocha é gay gay DJ Junior Rei das novinhas